e seja muito bem vindos ao mesa de debates aqui quem está falando é o Guilherme e vamos que vamos pessoal da continuidade aqui na nossa programação da semana conversando debatendo aí sobre várias questões e principalmente sobre a luta da classe trabalhadora embora né nós estamos no período eleitoral e o mesa de debates aí tá entrevistando pré-candidatos e mais para frente candidatos nas eleições a gente nunca pode deixar né de colocar que o foco nosso principal é a luta dos trabalhadores e uma importante luta que está acontecendo hoje no país é a luta dos servidores federais aí do Ibama né e para a gente para a gente saber o que que tá rolando para conversar sobre aí essa importante batalha eu chamei aqui o Matheus Santos né que é do Aze Ibama do Pará para conversar com a gente sobre né essa importante luta então Matheus antes a gente começar por favor fala um pouquinho aí de você tá ótimo Guilherme primeiro agradecer pela oportunidade dessa fala aqui é muito importante ainda mais nesse momento da nossa luta de greve e fazendo contrapropostas agora para um governo que criminalizou o nosso movimento é muito importante estar podendo falar esclarecer e debater mais sobre o movimento paredista dos servidores da carreira de especialista em meio ambiente eu me chamo eu sou o Matheus Santos sou diretor da associação daqui do Pará que trata sobre a carreira Aze Ibama PA é a associação que trata sobre os interesses dos servidores da carreira de especialista em meio ambiente que são os servidores que são lotados né os servidores efetivos lotados nos órgãos do Ibama o ICMBio o Serviço Florestal Brasileiro e a nível nacional também o Ministério do Meio Ambiente então nossa carreira abrange essas quatro grandes órgãos fundamentais para a política ambiental do país e que pelo menos desde janeiro desse ano estamos em operação padrão né estamos sem ida a campo e que esse esse movimento se fortaleceu enrijeceu infelizmente devido ao posicionamento intransigente do governo unilateral por parte do MGI então nós no último dia 24 aqui no Pará instauramos greve e hoje completamos um mês de greve dos servidores aqui no Pará e os servidores do Brasil entraram uma semana depois principalmente a partir do dia 1º então nós já completamos aí nacionalmente pelo menos três semanas de greves intensas e que bom que a gente está tendo essa oportunidade de conversar e falar um pouco mais sobre o movimento é Matheus eu queria que você falasse um pouco mais né o que que luta porque o que que os servidores aí do Ibama pararam né quais são as reivindicações os problemas que existem aí na categoria bom é válido dar essa contextualização né para quem nos escuta principalmente pelo fato que a carreira de especialista do meio ambiente ela é uma carreira relativamente nova né ela vai surgir ali nos os idos de 2002 ainda no início desse desse milênio e a partir dali o governo ele tenta virar a chave com investimentos e como em uma estrutura mais planejada do meio ambiente do Brasil no entanto com o passar do tempo desde a criação da carreira só houve um reajuste salarial né uma um único acordo em prol da carreira que foi data né de 2014 e ele foi parcelado de três vezes né o governo fez essa parcela para garantir essa remuneração então foi em 2014 a primeira vinda dessa remuneração 2015 2016 e de 2016 para frente a gente lembra que tivemos o impeachment tivemos uma reformulação da política nacional de outro lado né então a gente tem um governo temer e posteriormente um governo bolsonaro que atravancaram a política ambiental nacional a gente não pode deixar de ter em vista que durante esse período foram seis anos que ibama e semibio serviço florestal brasileiro e o próprio ministério do meio ambiente estiveram sem um poder efetivo de ação e de lá para cá os servidores além de não ganhar né não não ter a sua carreira reestruturada como eu falei uma carreira que data de 2012 só teve uma uma um único acordo de valorização que tem data de 2014 e acumulou-se durante esse período então dez anos sem qualquer valorização né se a gente começar principalmente a contado da data do ano de 2014 e de lá para cá Guilherme a gente precisa se atentar que o ibama acumulou funções assim como o ICMB ou assim como serviço florestal e o próprio ministério do meio ambiente e como eu disse ficamos atravancados sem poder realizar atividades de maior impacto a gente pode lembrar de 2017 por exemplo uma operação que teve repercussão internacional foi a operação carne fria que nós conseguimos atravancar grandes frigoríficos do país no qual ficou comprovado que parte do gado desses frigoríficos estava sendo criado ou em área embargada ou em área indígena ou em um unidade de conservação e uma série de ilícitos envolvendo a criação desses 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 gados que é uma grande parte né que move boa parte do nosso setor produtivo no entanto estavam sendo criados de maneira ilegal logo em seguida quando essa operação é defragrada os chefes daqui do Pará que estiveram à frente né foi uma operação realizada principalmente aqui no Pará os chefes que estiveram à frente foram exonerados dos seus cargos então esse é um exemplo claro de como os governos anteriores as nossas ações eram limitadas esse é um exemplo de 2017 mas a gente tem entre outros vários do governo bolsonaro inclusive a última grande repercussão que a gente teve foi da abim paralela no qual das grandes autoridades que estavam sendo grampeadas por essa abim paralela dois servidores de estados na nique naquela relação eram servidores do ibama então aí você percebe primeiro o grande impacto que o ibama tem no setor produtivo a importância estratégica que ele tem mas você percebe também que ao longo de todo esse período nós não fomos devidamente valorizados e aí a gente alcança então o terceiro mandato do governo lula né o lula agora retoma a política ambiental faz propaganda durante a campanha eleitoral de 2022 com o meio ambiente dizendo como foi completamente rechaçada a política ambiental do bolsonaro mas ao tomar o poder resolve então implementar uma série de atividades de por exemplo desintrusão da terra indígena que nós consideramos aqui o ibama uma grande operação que foi a desintrusão da terra indígena Yanomami e aqui no Pará a gente tem tantas outras terras indígenas que foram passaram por esse processo de desintrusão e com o auxílio da FUNAI Força Nacional da Polícia Federal e principalmente do ibama do CMB também nas áreas de conservação nós conseguimos ter excelentes ganhos isso em 2023 e só para citar um dado aqui em 2023 o ibama alcançou a marca de mais de 4.500 multas no Brasil inteiro somente do ano passado a gente está falando de algo que aconteceu literalmente há 12 meses atrás então para você ver que os servidores da carreira eles não estão de braços atados e nunca quiseram estar de braços atados durante os últimos governos muito pelo contrário quem trabalha na área ambiental trabalha com grande furor né com uma com uma intensidade grande afinal de contas nós desempenhamos atividades de campo essenciais na virada né de 2023 ainda na verdade no mês de outubro o governo então resolve valorizar nossa carreira e atribuir a mesa de negociação permanente em outubro do mês do ano passado e de lá para cá nós tivemos infelizmente reuniões exaustivas no qual o governo não atendia nossas reivindicações que nada mais é do que a reestruturação da carreira que como comentei estava mais de 10 anos acumulando defasagem salarial sem a devida valorização citando um dado novamente aqui Guilherme para até mesmo fazer a qualificar a nossa nossa audiência os servidores durante esses 10 anos os estudos mostram que houve uma defasagem salarial de pelo menos 32% se a gente colocar aí principalmente ao longo desse período a inflação e também os encargos tributários é basicamente como durante 10 anos os servidores perdessem literalmente um terço da sua remuneração servidores esses que estiveram em campo em 2023 que valorizaram que conseguiram realizar desintrusão de terra indígena que durante este ano no início do ano estão lá no rio grande do sul auxiliando na emergência ambiental que acontece lá no próprio pantanal que a gente vivenciou e ainda vivencia né e se espera mais ainda para o segundo semestre combate aos incêndios em todas essas atividades o ibama está inserido assim também como de unidade de conservação e semibiu e assim por diante e em janeiro desse ano né não houve reuniões da mesa de negociação durante o ano passado em janeiro os servidores então optaram por fazer uma mobilização nacional de operação padrão que é exatamente não ir a campo não fazer as atividades externas e pressionar o governo para que sentasse negociasse com a gente e atendesse as nossas requisições e nós começamos a esse movimento né de mobilização pedindo principalmente a reestruturação da carreira a equiparação da remuneração entre os cargos dos nossos analistas né o nosso cargo de nível superior da carreira com os analistas de nível superior da agência nacional de águas afinal de contas a ANA né a agência nacional de águas e saneamento também lida com o recurso natural parte né de toda a sua expertise saiu de dentro do ibama ainda lá pelos anos lidos de 2009 e hoje por ser uma agência nacional recebe pelo menos algo em torno de duas vezes e meia três vezes mais do que os servidores da carreira de especialista em meio ambiente então nós pedimos essa equiparação salarial assim também como uma gratificação por atividade de risco e aí a gente fala da fiscalização ambiental do licenciamento ambiental também nos combates aos incêndios que tem acontecido diurnamente por nós e que nós fazemos principalmente a partir do segundo semestre e claro não podemos deixar de fora a necessidade urgente necessidade de preencher os cargos vagos nesses órgãos só um dado aqui importante né e aí a nossa última grande reivindicação é a imediata realização de concursos serviços públicos para 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 os nossos órgãos um dado do ibama é que nós temos mais de 5 mil vagas hoje que o que o órgão tem em seu quadro pelo menos a metade delas duas mil e duzentas cerca de 2.200 estão vagas somente no ibama não tô citando o semibir não tô citando serviço florestal brasileiro e o ministério do meio ambiente que recentemente fez um concurso ainda no ano passado somente no ibama nós temos um ciclo ocioso de vagas ociosas pelo menos a metade estamos falando de algo em torno de 2.200 vagas ociosas sem servidores que estão trabalhando e esse quadro tende a piorar ainda em 2025 devido a saída de mais servidores para aposentadoria então você percebe que é uma área que pode estar em colapso a qualquer instante e nós servidores que trabalhamos com isso há muito tempo então fizemos essas reivindicações e a partir de julho desse ano nós aqui do Pará no final de junho a partir do dia 24 de junho optamos então sem qualquer prerrogativa do governo né sem qualquer sinalização do atendimento dessas nossas reivindicações nós optamos então em instaurar a nossa greve em fazer a nossa sinalização de greve considerando principalmente o ofício do MGI informando que houve o fechamento da nossa mesa de negociação devido né foi alegado pelo MGI o limite orçamentário que dali não poderia extrapolar sendo que o mesmo MGI Guilherme no início do ano ofereceu para PF para o PRF para a Receita Federal um aumento muito considerável e aí deixou de lado aquela propaganda do governo do meio ambiente tudo aquilo que eu havia comentado aquele palanque feito principalmente em cima em torno depois né que houve a confirmação de Belém como sede da COP tudo aquilo que foi criado pelo governo e as esperanças em torno disso da valorização da carreira de especialista meio ambiente foram por água abaixo devido a esse ciclo de negociações que o governo na verdade propõe uma em realidade que não não contempla esse ano de defasagem salarial e nós por outro lado tentamos sempre valorizar nossa carreira voltar nossas atividades de campo que são necessárias nossas atividades funcionais normais que tem prejudicado o setor produtivo que tem prejudicado a sociedade de maneira geral e isso não é o que a gente quer a gente quer a valorização da nossa carreira prestar um serviço público de qualidade a todos que demandam esses nossos serviços mas que infelizmente a falta de pessoal a falta de valorização da nossa carreira e principalmente as condições de trabalho ao longo de todo esse tempo tem impedido nós realizarmos um serviço mais próximo do ideal a nossa perspectiva perfeito Matheus e Matheus uma coisa que né na verdade né me espanta né e assusta um pouco né um pouco né porque né para mim não é não é novidade essa incapacidade que o governo federal tem de negociar com um servidor grevista né a gente teve recentemente aí a greve da fazubra que acho que para mim a postura do governo foi péssima tem a greve aí do INSS que também foi tá sendo horrível e tem na greve aí de vocês o que que explica essa postura tão né complicada do governo né federal que eu queria que você falasse um pouco um pouco mais sobre 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 isso como tá sendo com vocês com com servidor crevista né porque é eu sou de esquerda né e eu imagino que qualquer um de esquerda tem a obrigação né deveria até ser lei é de apoiar a greve de trabalhador né mas infelizmente não é assim na prática então gostaria que você falasse um pouco sobre isso sim sim Guilherme na verdade é muito interessante a gente perceber o quanto não houve a isonomia e nem o trato com com os servidores de maneira geral de todas as carreiras e eu acho que tu deixaste bem claro na tua fala o quanto eu entendo inclusive como uma irresponsabilidade uma grande falta de respeito com as pessoas que hoje estão principalmente à frente do do ministério da gestão da inovação que se pegarmos o currículo são pessoas que estiveram no movimento sindical e aí eu falo aqui explicitamente como negociador feijó que foi duramente criticado pelo pessoal da educação e por nós também porque é ele que tem estado à frente a nossa negociação e que esqueceram as pautas de reivindicação né então vou dar um o nosso caso né falando da realidade do nosso movimento o nosso nossa paralisação como eu lhe comentei tá desde o dia primeiro de janeiro desse ano e ela se alastrou né ela veio até pelo menos final de junho durante todo esse período houveram três meses de negociação e durante as três mesas o que no que nos foi proposto foi algo totalmente fora da realidade e aí na nossa primeira semana de greve nacional na primeira semana na verdade no primeiro dia no dia primeiro de julho deste ano a gente tá falando de poucos dias atrás o governo federal por meio da advocacia geral da união a AGU entra com uma ação peticiona junto ao superior tribunal de justiça o pedido alegando abusividade da greve dos servidores do Ibama do Ibama de semivivo então você percebe que essa mesma pauta né o mesmo governo que se diz é aliança de esquerda e assim por diante na verdade tem muitos pactos com o setor produtivo e isso ficou mais escancarado ainda quando em um dos termos né do pedido lá da AGU cita o retorno imediato dos servidores e na decisão do STJ que saiu no dia quatro três dias depois vem explícito o licenciamento ambiental então você percebe que não é a volta de todos os serviços mas sim aqueles que impactaram diretamente o setor produtivo como licenciamento ambiental e aí também para desmobilizar nosso movimento foi colocado na decisão do STJ o pedido de do retorno dos trabalhadores de gestão de unidade de conservação e aí a gente tá falando basicamente de todos semibio então metade da mobilização metade do nosso movimento paredista foi quebrado e isso nós entendemos como um grande cerceamento do direito de greve direito esse previsto na constituição federal direito esse previsto em inúmeros acordos internacionais de trabalho que o Brasil é signatário no qual a greve é um direito constitucional no qual a greve é um direito já contemplado e isso foi posto basicamente em cheque para o lado de quem está na briga pela reestruturação da carreira desde janeiro que não tiveram as pautas atendidas e que foi como você bem disse uma grande uma grande hipocrisia não um comportamento completamente fora do esquadro que haviam prometido para nós essa essa prerrogativa de busca pela criminalização da greve essa foi uma decisão do STJ pedida lá pela AGU via governo federal e aí a gente tem uma pequena dimensão do como o meio ambiente ele é estratégico né o quanto a gente incomoda e para falar disso Guilherme queria aproveitar um incêndio trazer aqui alguns números para 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 ti se possível um dos primeiros é por exemplo a nossa exportação de madeira madeira que é o que o Ibama é é uma das obrigações do Ibama aqui em Belém mesmo nosso ciclo mensal é só durante um mês a gente faz análise de algo em torno de 500 é operações de exportação e essa madeira ela vai para para outros países né e ela precisa da anuência ela precisa da autorização do Ibama e elas saem ali pelo porto de Barca Arena madeira nossa madeira que tá saindo aqui devidamente documentada mas que hoje se encontra atravancado porque não respeitaram não nos escutaram então o governo lá no início que disse olha vocês estão fazendo um pedido muito alto isso vai impactar em 1,2 bilhões na nossa economia e aí vem agora né o que eles estão colhendo com esse argumento deles eles estão colhendo que pelo menos somente no estado Mato Grosso mais de 2 mil metros cúbicos de madeira estão atravancados a gente tá falando de um prejuízo para o setor produtivo de mais de um milhão de reais nas mais baixas operações se a gente for falar lá do licenciamento ambiental a gente tá falando de pelo menos 380 bilhões de prejuízo que não geraram emprego não geraram renda devido às obras do PAC que também estão atravancadas e que também precisam de anuência do Ibama para acontecer então que tipo de governo né que a gente que a gente vislumbra que não entende a posição estratégica dos órgãos ambientais e para só finalizar né para gente dar um exemplo do outro espectro da nossa fala vamos pegar o setor de investimento setor financeiro que também repercutiu uma notícia ontem inclusive aqui no portal Money Times repercutiu uma notícia dizendo que a greve do Ibama tira 3,20 centavos do potencial de ação de um dos investimentos que é a Priu 3 na verdade é de petróleo lá do Rio de Janeiro isso daqui já tá afetando há muito tempo o setor produtivo já tá afetando os trabalhadores de várias áreas estamos afetando também emprego renda de inúmeras outras comunidades direta ou indiretamente o qual o governo não quer se atentar não quer sentar e negociar atender as reivindicações que são históricas né e aí como já foi dito várias e várias vezes pelo MGI e por outros tantos é necessário respeitar as limitações do tal do arcabouço fiscal e assim por diante no entanto é necessário também deixarmos claro para nossa para nossa audiência que ao passo que nós não investimos nos servidores ambientais nós também deixamos de atender a prerrogativa principal né uma das prerrogativas preliminares da nossa constituição que é o artigo 225 que diz que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como garantir o meio ambiente ecologicamente equilibrado sem valorizar o fiscal sem valorizar o servidor que tá fazendo o licenciamento ambiental combatendo os incêndios servidor que tá lá dentro do escritório do ibama analisando os processos de multa e assim por diante ou fazendo a cobrança dessa multa o ibama é grande hoje assim como o ICMB ou assim como o serviço florestal brasileiro e nós diferente de arcabouço fiscal e outras tantas políticas que assolaram a toda máquina pública brasileira ao longo desses anos nós entregamos resultados e o mais claro do que isso são os resultados entregues durante 2023 e durante esse ano citei aqui a o Rio Grande do Sul servidores nossos aqui do Pará inclusive estão indo até o Rio Grande do Sul Brasil apoiando para fazer todo o levantamento das áreas afetadas pela emergência climática a gente não pode esquecer do início do ano de Natal a cidade de Natal parte dela foi afundada devido ao licenciamento que não foi cumprido né a empresa que estava lá fez operações que descumpriu o licenciamento e parte da cidade foi por fundo personagem do Ibama servidores do Ibama também estiveram presente lá e agora mais recentemente no Pantanal e ainda continuam combatendo os focos de incêndio que para o próximo semestre serão quase que lei principalmente nosso sul do Pará ali pela região de São Félix Pau d'Arco proeste do Pará mais ainda inúmeras terras indígenas região de novo progresso todas elas durante o segundo semestre também tem emergência ambientais e nós precisamos de atenção isso sim é prioridade as emergências climáticas são prioridade e não essa essa esse argumento de que nós precisamos respeitar acabou os fiscais e por isso não vamos investir e aí isso tudo resultou né que a gente tá poucos dias de findar o prazo para a legislação orçamentária do Brasil para os próximos anos e a nossa proposta não foi concretizada essa é a verdade estamos com uma grande incógnita do que será a valorização dos servidores da carreira de especialista do meio ambiente aqueles servidores da ponta que que será da carreira deles é se o governo não aprovar se passar mais uma vez como nós faremos isso então a a sua pergunta é muito oportuna para gente oferecer essa série de perspectivas sobre como um argumento tem sido um mas a prática infelizmente tem sido outro e e que ruim né que que pior para nós que vamos daqui a pouco receber uma cop 30 aqui para nós que estamos recebendo inúmeros eventos internacionais na cidade de belém não podermos dizer com propriedade é que os servidores ambientais são valorizados infelizmente essa é uma uma perca na verdade uma grande hipocrisia do atual governo federal e bateu você falou aí do próximo tema que eu quero abordar né que é o arcabouço fiscal é qual é como que tem sido quais tem sido aí o impacto do arcabouço fiscal né que é o antigo teto de teto de cassos é bom né sempre frisar aqui na vida né do servidor e na vida dos serviços públicos né com certeza Guilherme eu eu ingressei em 2022 no Ibama enquanto a política né do arcabouço e antigo teto fiscal já já estava vigente no entanto os servidores que datam né de 2016 para trás ou seja aqueles que não tiveram o efeito direto dessa dessa política dizem quanto as ações do Ibama o investimento na área eram muito mais próprios né então o Ibama já chegou a ter embarcação própria que conseguia fazer fiscalização de pesca e a gente está numa região de rios né aqui na região principalmente do norte a gente tem inúmeros rios no qual a pesca irregular é uma realidade e que se nós não agirmos nós estamos afetando diretamente o ecossistema ecologicamente equilibrado mas também a permanência de inúmeras espécies endêmicas da nossa área então esse é um exemplo que é o investimento em infraestrutura que é uma questão básica basilar para nossa para nossas atividades de operação a gente pode pegar inúmeros outros ao longo do tempo né que vão desde as viaturas que não são ofertadas dos prédios que infelizmente nós temos que que trabalhar que não tem a devida manutenção e inúmeros outros porque o recurso que chega até as autarquias que são o Ibama e o semibio são infelizmente escasso né e aí a gente tem que ficar naquele lençol curto vou tirar de uma ponta botar na outra vou prejudicar um setor e outro infelizmente também vai ser prejudicado porque os recursos não tem para todos e é um reflexo disso maior ainda é o número de servidores da fiscalização federal que nós temos hoje pelo Brasil no Ibama no Ibama do Brasil inteiro nós temos hoje menos de 800 fiscais ativos no Brasil inteiro imagina você com a responsabilidade de ter pelo menos uma área né se a gente for dividir a área só da Amazônia para cada fiscal que está lotado aqui nós temos mais de um milhão de de campos de futebol para cada servidor para cada servidor fiscalizar isso completa falta de estrutura isso impacta diretamente na não contratação por concursos públicos né não realização de novos concursos chamamentos nomeações e posses de servidores isso impacta diretamente no serviço que nós estamos prestando então o teto né fiscal a nova lei orçamentária ela é muito prejudicial e ela acaba travancando o serviço público de maneira geral e na área ambiental a gente tá falando de uma área estratégica área ambiental a gente hoje sente os impactos de mudanças climáticas que poderiam ter sido mitigadas há muito tempo atrás mas aí também a gente cai na necessidade de investimento em pesquisa a gente cai na necessidade de investimento em infraestrutura e aí a gente percebe que é um estado por completo que infelizmente tem sido atado tem tido as mãos atadas por uma lei impopular né por uma legislação que não atende a necessidade e as dimensões que o Brasil possui e quando eu falo de meio ambiente é importante destacar que assim como outras inúmeras áreas também é importante só que sem meio ambiente a gente não tem ensino sem meio ambiente a gente não tem pesquisa a gente não tem extensão a gente não tem uma série de outras atividades saúde saúde pública de qualidade na verdade nós temos mais pessoas doentes nas cidades sem um ambiente ecologicamente equilibrado né e grande exemplo disso a população de São Félix do Xingu que ano após ano foi uma das cidades de maior de maior queimadas né de maior emissões de gases CO2 do mundo e no Brasil foi grande campeã foi São Félix do Xingu durante muitos anos se a gente falar de Altamira e o licenciamento ambiental de Altamira para a realização de Belo Monte Belo Monte Belo Monte ano após ano depois da barragem quebrou recorde de emissão de gás metano devido principalmente a não retirada da vegetação que foi posteriormente alagada então aquela aquele organismo né toda a área da mata foi suprimida pelos lagos artificiais criados pela barragem e tudo isso se decompondo gerou então inúmeras emissões de metano que é mais prejudicial do que o CO2 ainda como essa população sofreu ainda sofre a gente for falar de garimpo ilegal a gente vai ver que nossos peixes cada vez mais tem sofrido com a contaminação de mercúrio peixes esses que nós consumimos então você percebe que o meio ambiente ele está inserido em qualquer que seja a dimensão em qualquer que seja a área e que infelizmente ou até mesmo felizmente do ponto de vista que nós somos sendo responsabilizados por esses impactos e a partir do momento que nós não nos responsabilizamos não valorizamos quem está na ponta não não escutamos e não investimos nos pesquisadores que estão trabalhando diretamente para identificar esses impactos nós somos prejudicados cada vez mais quando eu digo nós somos nós aqui da nossa região somos nós população brasileira de modo geral infelizmente a população privilegiada tende a cada vez mais não sofrer com tanto com a mudança climática e com esses impactos ambientais mas nós sim nós que estamos na ponta sim e essa é a política popular essa é a legislação popular então áreas que sofrem mais ainda com isso sem sombra de dúvidas é o meio ambiente e com isso nós não conseguimos desenvolver a política ambiental brasileira em sua plenitude infelizmente ano após ano sofremos por essa falta de recursos escassos muito devido também a política da lei orçamentária brasileira e matéus é recentemente né o radar de anunciou um congelamento do orçamento que vai na casa de bilhões né e né e depois e depois anunciou um congelamento acho que maior do que o congelamento desse ano para o ano que vem né como parte aí dessa política do arcabouço fiscal legal do ponto de vista salarial né o que que isso atinge na vida dos servidores né porque o na fazubra o governo deu zero por cento de aumento nesse ano né e não me espantaria né se o governo não conseguir cumprir o aumento prometido para o ano que vem também né como que isso afeta no ponto de vista do salário é Guilherme infelizmente nós é tivemos que reformular baseado principalmente no nessa contextualização que você acabou de mencionar tivemos que reformular a nossa proposta para o governo porque porque faltam poucos dias para afindar é a complementar né a lei orçamentária que já vai ter validade para o ano que vem esse é o primeiro motivo nosso prato tá bem curto e também por aquilo que a gente acabou de mencionar que a limitação orçamentária da das amarras de conseguir investir melhor no serviço público brasileiro de maneira geral então esses dois motivos fizeram com que a gente reformulasse e reestruturasse essa nossa proposta então hoje os servidores infelizmente não falam mais de reestruturação da nossa carreira infelizmente nosso sonho de reformular nossa carreira de conseguir ofertar e se tornar uma carreira atrativa inclusive para os próximos servidores que entraram e que permaneçam nela principalmente devido aos servidores que ingressam tem uma alta evasão é os servidores inclusive do último concurso pelo de dez servidores que entraram pelo menos dois já deixaram a carreira devido às condições a cada dez pelo menos dois já deixaram a carreira devido às condições que a carreira oferece infelizmente não é uma carreira tão atrativa e que hoje no setor privado você tem em si alternativas melhor remuneradas é isso impacta diretamente então hoje qual foi a nossa nova proposta do governo que inclusive foi protocolada ontem junto ao MGI é uma proposta que pede basicamente reajuste salarial então a gente não tá falando mais de reestruturação da carreira e sim de reajuste sobre os próximos anos a gente já tinha essa dimensão e o governo também desde a primeira mesa de negociação já tinha assinalado que em 2024 não haveria qualquer nova remuneração não haveria qualquer acréscimo e que todo qualquer acréscimo seria para 2025 e uma primeira parcela e depois sendo complementada em 2026 essas eram todas as propostas do governo que complementavam eram essa então a nossa nova proposta também já prevê isso e aquele impacto que eu citei anteriormente de 1,2 bilhões para a reestruturação da carreira ou seja um investimento real na carreira de especialista do meio ambiente ele foi amassado jogado no lixo pelo governo federal e hoje nós propomos uma proposta né a nossa proposta na mesa é que ainda não foi sequer restaurada né que o governo federal ainda precisa se pronunciar via MGI é exatamente um impacto é orçamentário de apenas 330 milhões eu tô falando de uma primeira proposta que era 1,2 bilhões e nós tivemos devido ao tempo e ao pouco recurso que apresentar uma proposta de impacto orçamentário para o orçamento de 2025 de apenas 330 milhões de reais 330 milhões de reais para quem tá sofrendo lá na ponta né com com licenciamento e assim por diante com inúmeros outros impactos é uma bagatela se a gente for falar do IBAMA e quanto ele atinge diretamente o setor o setor produtivo e como nós auxiliamos com pesquisa e com melhoramento de inúmeras áreas no próprio licenciamento ambiental isso tudo pra gente é uma grande insatisfação né a gente observar que uma primeira proposta num primeiro investimento iria realmente contemplar os servidores isso iria mudar a política ambiental do Brasil inclusive em infraestrutura e assim por diante e hoje a gente não consegue mais falar disso hoje na verdade a gente fala de um mero reajuste salarial que não vai contemplar aqueles 10 anos de sem reestruturação ele não vai alcançar todo esse tempo de não remuneração na verdade a nossa carreira vai continuar defasada mas agora com uma defasagem menor se nós tomarmos de vista essa nova proposta infelizmente é isso que nós temos em mãos muito devido a esse a essa política do arcabouço fiscal do teto de gastos né e que só prejudica prejudica o serviço público como completo e o meio ambiente mais ainda porque ele atinge diretamente em números eh ambientes da da esfera civil e nós populações em geral infelizmente o nosso quadro o nosso quadro de proposta precisou ser reduzido para atender essa intransigência e unilateralidade do governo que se pautou e pegou essas prerrogativas para si que prefere que prefere dar aumento para o banco central e não para o servidor eh que tá no meio ambiente né prefere dar aumento pra polícia federal PRF PF que tem completamente todas as prerrogativas para pedir sim reestruturação nós não queremos tirar reestruturação de nenhuma carreira nós só queremos a equiparação no sentido de isonomia no sentido que o o o serviço público o governo federal entenda que os servidores da carreira de especialista meio ambiente não são menos do que nenhuma do que nenhuma outra muito pelo contrário eles alcançam inclusive mais resultados do que do que do que do que tem de se mostrado em em outros em outras escalas em outras esferas que precisamos sim ser corretamente remunerados respeitados isso tudo só vem com a devida representação eh da nossa da nossa classe trabalhadora e também com a sua valorização e aí essa política do do próprio ministério da economia ela é prejudicial e eu digo que ela é alarmante se nós tivermos em vista os próximos impactos das emergências climáticas a pergunta que eu deixo aqui por exemplo pra gente refletir é o quanto o governo federal tá preocupado em investir nas próximas emergências climáticas né as mudanças climáticas vieram pra ficar isso isso daqui não é o Mateus que tá dizendo isso daqui é um fato cientificamente é cientificamente é cientificamente é cientificamente comprovado é que a gente está começando a sentir os primeiros impactos e daqui pra frente quanto nós estamos dispostos a deixar de investir um pouco mais no agro investir um pouco mais no meio ambiente em si é importante a gente bom pontuar essas questões e qualificar a nossa audiência se perguntar dessa dessa desse quesito E Matheus na greve da vazubra né eu escutava muito o discurso inclusive né de alguns seguidores meus né se questionando ah mas por que que na época do Bolsonaro não se não se não se reivindicou nada né por que que agora só agora estão estão fazendo é greve eu gostaria que você né respondesse esse tipo de argumento que pra mim parece ser bastante rasteiro sim 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 inclusive Guilherme é bom eu eu contemplar a luta do dos colegas e servidores da da fazubra porque passaram três meses ali sem arredar o pé de de ter as suas reivindicações atendidas infelizmente não foi né aquilo que que ainda se desejava pra carreira como um todo e que mais uma vez se comprova o quanto nós temos uma luta contínua ainda pra 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 continuar né pra manter em fraude da valorização do serviço público federal de maneira completa porque é muito importante esse ponto sobre esse argumento Guilherme é interessante porque ele ele parece um disco arranhado que a gente chama né que a gente percebe ele aqui e ali e eu acho que é um dos os únicos argumentos que o outro lado tem pra nos rebater mas sobre esse esse fato de que durante o governo passado nós não nós não votamos ou não brigamos dentro do IBAMA especificamente aqui eu vou precisar me ater ao recorte do IBAMA por não saber a realidade dentro dos outros órgãos mas dentro do IBAMA isso já tá comprovado documentalmente os servidores foram perseguidos ponto isso daqui isso daqui não é especulação não isso daqui tá comprovado documentalmente em autos de processo perfeito que não vou citar nomes mas é importante a gente citar aqui por exemplo no IBAMA as superintendências de vários estados foram né tiveram os seus superintendentes como delegados né como pessoas do militar da ala militar aqui em Belém né aqui em Belém né aqui no Pará nós tivemos casos somente o superintendente do Pará durante os últimos anos mudou mais de cinco vezes e foram nomes que quando não eram militares eram ruralistas estavam envolvidos diretamente né com com o setor que nós fiscalizamos então você percebe um conflito de interesse direto e que os nossos servidores sim foram perseguidos sim tiveram assédio moral em várias escalas e o último documentalmente e o último documento que comprova né a minha fala e revela mais ainda como se tem anteriormente foi a última investigação da PF sobre a BIM paralela que ficou conhecida né foi vinculada como a BIM paralela do qual do lado de Alexandre de Moraes estão dois servidores do IBAMA estão lá citados os nomes deles né dois servidores do IBAMA estiveram sim sendo monitorados pelo outro lado do governo então a primeira primeira resposta para esse argumento rasteiro é que nós pessoas do meio ambiente por ser um setor estratégico nós estávamos sendo a todo momento tolhidos né e eu dei um exemplo da operação carne fria mas inúmeras outras operações que já tinham autoria e materialidade para botar grandes empresas nos holofotes da grande mídia não conseguiram ser contemplados não conseguiram rodar essas operações principalmente por interesses do setor produtivo então você percebe que é mais uma vez o serviço público atravancado mas dessa vez não não por prerrogativas políticas e argumentos mas no governo passado principalmente devido a interesses privados né aí a gente fala de patrimonialismo a gente fala de uma série de outros problemas que está encrustado na na política brasileira mas que o governo passado de direita escancarou né foi 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 realmente a vera então nós da área ambiental tivemos um grande número de perseguição grande número de processos administrativos e de assédio moral e não conseguimos rodar né não tinha nem como nós paralisarmos as nossas ações que as nossas ações não estavam acontecendo como elas normalmente aconteciam o ponto do meio ambiente é isso então imagina você trabalha no ibama e o seu superintendente é um grande ruralista fazendeiro a partir do momento que chega o processo para ele autorizar sua ida para campo para fiscalizar ele vai ver nossa daqui é a fazenda lá do do fulano de tal é meu conhecido você não vai não vai fiscalizar lá entende ou se você aplicar uma multa para quem tem alguns que eu conheço que eu conheço eu vou te perseguir assim por dia isso aconteceu no Brasil inteiro e na Amazônia que tem essa essa rede forte por a lista e e tem sim pessoas de bem tem sim pessoas que fazem tudo dentro dos limites é importante a gente ressaltar mas existem também pessoas que infelizmente fazem fazem o seu empreendimento de uma maneira irregular e que nós somos o braço do Estado que estamos ali para colocar é a lei é a lei em ação e impedir então nós fomos perseguidos essa é a primeira resposta para ambiental né e a segunda que eu acho que é uma resposta que é válida para quase todas as áreas pelo menos do serviço público é que ao passo que nós protestamos instauramos uma greve contra o governo anti ciência anti saúde anti meio ambiente nós estamos dando armas na verdade para o nosso inimigo está contra nós ah você estão de greve excelente pode cair de greve que é melhor ainda para mim enquanto isso na verdade o Ibama conseguiu desmobilizar uma série de ações que estavam partindo de dentro do Ibama né inclusive o último ministro do meio ambiente Ricardo Salles foi condenado por algumas por algumas ações desse tipo isso está repercutido na mídia ou se foi condenado se está respondendo agora não consigo trazer a informação a informação completa mas sim foi indiciado por algumas questões que partiram do próprio Ibama né uma delas tem relação inclusive com exportação de madeira e uma relação direta aqui no Pará inclusive então é interessante a gente ter esses casos em vistas e perceber poxa esses servidores durante todo o período estavam sendo perseguidos será que agora eles não merecem uma mínima que seja atenção para a reestruturação para a reestruturação para a reestruturação da carreira deles será que agora eles a gente não tem que dar um pouco menos de atenção para aqueles setores que estavam atravancados no nosso sistema mas principalmente para o setor que vai fiscalizar que vai licenciar que vai combater os incêndios que vai fazer a política ambiental brasileira realmente se tornar efetiva porque o que é mostrado no exterior é que o Brasil está ecologicamente equilibrado os números de desmatamento estão diminuindo o garimpo está diminuindo os combates aos incêndios estão acontecendo mas os partidores disso é que a nossa carreira está rodando todos esses números com baixíssimo número de servidores e sem a devida remuneração e com péssimas condições de trabalho e assim por diante então é muito interessante essa pergunta que a gente passa a refletir também no âmbito social e esclarecer deixar claro que o meio ambiente é um setor estratégico durante os últimos governos foi sim perseguido e que também ao passo que a gente instala uma greve pede reestruturação da carreira e assim por diante nós estamos dando armas para quem na verdade de dentro dos órgãos estava agindo para favorecer outra o setor setor irregular por assim dizer a gente não pode generalizar o setor produtivo mas a parte do setor que age de maneira irregular em uma grande parte não podemos dizer que a maioria foi sim beneficiada pelo último governo infelizmente amargamos algumas percas nesse momento teve servidor que saiu da carreira por essa perseguição teve servidor que foi exonerado e depois precisou ser reintegrado por ação judicial porque ficou comprovado a perseguição contra ele isso tudo está nos autos do mesmo processo que eu citei sobre a avenir paralelo é muito importante a gente ter esses fatos em vista de como os servidores que hoje instauram uma greve na verdade estão juntando os cacos do que foi o último governo e mesmo juntando os cacos durante o ano passado ainda conseguiram entregar os resultados que integrar de diminuição de diminuir a medida de diminuir a diversão de diminuição de diminuir a Beatles nós ultrapassamos essa meta e todos esses servidores estão também de volta agora reivindicando o que é justo, o que é legal, que é a reestruturação de sua carreira, a carreira de especialista no meio ambiente. Então, perfeito. Então, estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer ao Matheus pela participação e dizer que o Mesa de Debates apoia, enquanto condicionalmente a greve dos servidores do Ibama, por entender como eu falei, o papel de esquerda deveria ser minimamente apoiar a luta do trabalhador. Então, a gente apoia, se solidariza, pode contar aí com a gente e passo a palavra para o Matheus fazer suas considerações finais. Excelente, Guilherme. Mais uma vez quero te agradecer pelo convite, principalmente nesse momento nós devemos estar caminhando por uma decisão que queremos todos que sejam em prol da valorização da carreira. Essa decisão hoje está nas mãos do MGI e quem nos acompanhou até aqui também pode somar na nossa luta, pode compartilhar esse vídeo que vai ser publicado, mas também nos seguir nas redes sociais, você pode no Instagram seguir a www.azibama.pa que é a nossa associação aqui dos servidores da carreira especialista do Pará e que lá nós temos conteúdos diários sobre como anda a nossa greve, quais são os movimentos que nós estamos fazendo. Inclusive, ontem nós tivemos uma grande doação de mudas ornamentais que foi uma ação muito legal feita pelos servidores aqui na superintendência do Ibama no Pará, que fica em Belém, ali na Lomas com a Marquês, então uma comunidade em geral conseguiu passar lá e também ter essa integração entre os servidores, a comunidade em geral e você pode estar acompanhando as nossas ações a partir disso. Fizemos também doação de sangue, então nós estamos sempre nos movimentando para que alcancemos juntos o que a nossa legislação contempla em prol de meio ambiente, que é o meio ambiente ecologicamente equilibrado e nós não podemos de forma alguma deixar alheio a comunidade civil de maneira geral em torno disso, muito pelo contrário, nós abraçamos, convitamos e convocamos. Se você puder deixar seu comentário, seu compartilhamento, usar a nossa hashtag que tem marcado a nossa luta até aqui, a hashtag reestruturação já para a gente, já é um grande ganho e que bom que nós podemos trocar essa conversa, esclarecer questões e deixar ainda mais forte essa mensagem da necessidade de valorização dos servidores da carreira de especialista em meio ambiente, porque diretamente ou indiretamente é também valorizar o meio ambiente, valorizar a causa ambiental, valorizar a causa ambientalista e é mais uma batalha que nós temos a travar ao longo desse tempo. Que venhamos para a vitória e vamos por mais. Muito obrigado, Guilherme. Perfeito, então mais uma vez aqui agradecendo ao Matheus, também agradecendo a você que estiver nos assistindo e só reforçando aí que o Matheus colocou, além de compartilhar o vídeo e compartilhar também o material do Azibama, também se inscreva no canal podcast Mesa de Debate Instituto do Pouco, curta, compartilhe, comente aí nesta entrevista, mas também outras entrevistas, matérias, programas que nós produzimos e siga a gente nas nossas redes sociais, nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e no Quai e quem puder contribua aqui com o nosso Pix 385-007-028-00 CPF. Então é isso aí, pessoal, por hoje é só, um forte abraço e fui!